E hoje eu vou trazer aqui pra vocês as minhas impressões sobre esse fone de ouvido aqui, que é o QCY modelo HT03, que se mostrou ter o melhor cancelamento de ruído num fone Bluetooth até o momento. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise. E hoje, como eu falei, a gente vai conhecer aqui esse fone Bluetooth, que é o QCY HT03. Eu vou trazer as minhas impressões pra vocês, eu já testei o produto e já posso falar quais são as minhas percepções. O fone de ouvido já tá aqui do lado de fora, mas antes a gente sempre dá aquela olhadinha na caixa pra ver como é que o produto vem, quais são os acessórios que acompanham ele. Então essa aqui é a caixa do QCY, tá? É uma caixa até que bacaninha, vem em QCY aqui, tem algumas informações, mas vamos abrir. Vocês eventualmente podem ouvir aí algumas marteladas, porque o vizinho resolveu fazer uma reforma exatamente no momento do vídeo e como a gente tem que gravar vídeo, paciência, né? Então vamos lá. Aqui ó, você vai encontrar dois pares de borrachinha pra você adaptar da melhor maneira aos seus ouvidos, você vai encontrar o cabo de carregamento, que é USB padrão numa ponta e USB tipo C na outra, e o manual de instrução, tá? O fone vem aqui nesse espaço, vem aqui os dois fones soltos de dentro da case e a case vem aqui, tá? Mas vamos pegar aqui o fone que é a nossa cereja do bolo, tá aqui o fonezinho que é o QCY-HT-03, é desse jeito aqui que ele é, a case dele é uma case preta, bem fininha, bem compacta, abrindo aqui ó, estilo AirPod, tá? Aqui embaixo você tem o carregador, a entrada de carregamento que é USB tipo C, aqui atrás você tem um botãozinho, que é um botãozinho pra pareamento, caso você não consiga parear o fone simplesmente abrindo aqui a tampa da case, você utiliza esse botãozinho aqui atrás pra poder acionar o modo de pareamento. E tirando agora os fones aqui de dentro da case, pra gente ver como é que eles são, eles têm aquele formato já padrão conhecido por todos nós, que é o formato aí dos AirPods, né? Então você vai ter aqui essa pegada, vamos ver se a câmera vai focar, focou, ó, você vai ter esse formato aqui, formato bastão, né? E aí aqui você vai ter uma área touch em cada um dos dois fones, tá? É uma concavidadezinha que tem em cada um deles aqui, depois eu vou deixar uns takes passando pra que vocês possam ver mais de perto o que eu tô falando. Colocando aqui nos ouvidos, você vai ter esse esquema aqui, desse jeito que eles são, ficam assim desse jeito em você, olhando de frente, eles são até que discretos, não tão discretos como, por exemplo, o Galaxy Buds 2, que fica um pouco mais pra dentro dos seus ouvidos. Com essas hastes aqui, você acaba não tendo tanta descrição assim, de qualquer maneira, eles ficam até que discretos sim, tá? Eles não tendem a sair dos ouvidos, mesmo você caminhando de maneira mais vigorosa, eles não tendem a sair dos ouvidos, são bem confortáveis também. E você tem aqui todas as possibilidades de comando que os fones podem te proporcionar. Então você tem play, pause, você tem atendimento de chamada, encerramento de chamada, recusa de chamada, você tem aqui a possibilidade de avançar faixa, retroceder faixa, chamar assistente, alternar entre os modos de cancelamento de ruído, porque como eu falei no início do vídeo, ele tem cancelamento de ruído, que são excelentes por sinal, a gente já vai falar sobre isso, e você consegue ir alternando tudo isso através de comandos aqui nos fones, tá? Você tem um aplicativo onde você consegue customizar de que maneira você vai fazer essas funcionalidades, de que maneira você vai executar essas funcionalidades. Se com um toque só, se com dois, se com três, se segurando durante um tempo, você vai definir isso lá dentro do aplicativo. Vou deixar passando aí algumas imagens para poder mostrar qual é o aplicativo para vocês, tá? Mas basicamente é isso aí. Em termos de qualidade sonora, vocês vão ter um bom fone de ouvido, com uma boa qualidade sonora, não é o melhor fone de ouvido que eu já pude testar aqui no canal em termos de qualidade sonora, eu tenho alguns outros na frente dele, não quer dizer que eles são ruins, estão longe de ser ruins, são muito bons também, mas não são os melhores. Por exemplo, eu continuo achando o Galaxy Buds 2, o melhor fone de ouvido Bluetooth que eu já pude testar até hoje em termos de qualidade sonora, tá? Depois eu teria aí o PAMU Z1 também na frente desses aqui, mas eles estariam ali, diria que entre os cinco primeiros fones de ouvido melhores que eu já pude testar aqui no canal, beleza? Mas o grande diferencial deles, na minha opinião, é o cancelamento de ruído ativo que eles têm. Em termos de cancelamento de ruído ativo, sinceramente, não tem para ninguém. De fato, o cancelamento de ruído desses fones aqui é absurdamente excelente. Claro que essa é a minha referência. Eu estou falando aqui em termos de cancelamento de ruído de fones Bluetooth, tá? Em termos de fone Bluetooth, são os melhores que eu já pude testar no canal até hoje. Em termos de volume que eles conseguem entregar para vocês, eles têm um volume ok. Não são estoura-tímpano, eu curto estoura-tímpano. Esses aqui não são estoura-tímpano, mas vão te entregar um volume bacana. Não é muito baixo, também não te entrega o estoura-tímpano, mas estão ali no meio termo que dá para o gasto. Esses fonezinhos aqui ainda têm a função de detectar quando estão ou não nos seus ouvidos. Então, se você tiver com os dois fones alguém falar com você, basta você tirar um dos lados que ele vai pausar a música ou o vídeo que você estiver vendo naquele momento para que você possa ouvir a pessoa. Você também pode alternar entre os modos de cancelamento de ruído, entre ativo, desligado ou então o modo transparência para que você possa ouvir o que está ao seu redor, tá? O cancelamento de ruído dele realmente é extremamente efetivo. Eu praticamente não ouvi nenhum som ambiente, mesmo agora. Agora, são duas horas da tarde, a hora que eu estou gravando esse vídeo, e quando eu testei, coloquei nos ouvidos, ativei o cancelamento de ruído, eu praticamente não ouvi nenhum som ambiente, nem dos carros passando, e eu moro do lado aqui de linhas de trem, metrô e de uma avenida muito grande, não ouvi nada praticamente, tá? Eventualmente, alguns barulhos de moto, sons agudos, como eu já falei em outros vídeos, vão acabar aparecendo de maneira mais fácil, tá? Então, motos, buzinas, latidos de cachorro que tendem a ter um som mais agudo, você vai acabar percebendo sim, mas nesses fones aqui foi muito menos do que eu já percebi, por exemplo, com o Buds 2 da Samsung. Esses fones aqui ainda vão entregar para você o modo gamer, que você pode ativar diretamente lá dentro do aplicativo, você pode configurar dentro do aplicativo qual é o tipo de som que você quer. Eu, particularmente, gosto do modo soft, tá? Eu acho que é o que entrega a melhor relação entre as frequências que a gente consegue ouvir, mas cada um tem o seu gosto. Em termos de autonomia de bateria, você vai ter uma autonomia estimada de 5 horas aproximadamente, com cancelamento de ruído ativo, e 6 horas sem cancelamento de ruído, tá? Então, vai depender aí do seu tipo de uso, vai depender do volume que você costuma ouvir, quanto mais alto o volume que você ouve, menor também é o tempo de bateria. O QCY-HT-03 também é a prova d'água, mas eu não sei qual é o fator de resistência que ele apresenta, porque nem no manual, nem na caixa, nem no site, ele me falou qual é essa resistência, tá? Eu não consegui encontrar, pelo menos. Se vocês sabem aí, comenta aqui embaixo para mim. Eu, particularmente, não encontrei, mas fala que ele tem resistência, só não sei qual é. Em termos de chamada, você também vai ter um excelente áudio, a pessoa te ouve muito bem, você também ouve a pessoa muito bem, então não tem problema com relação a isso. Atualmente, na data desse vídeo, esse fonezinho aqui está saindo por R$190,00 aproximadamente, lá no AliExpress, diretamente na loja oficial da QCY, tá? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, caso vocês tenham interesse. Realmente, é um fone que eu achei bem interessante, o modo de cancelamento de ruído dele realmente me chamou a atenção bastante, embora ele não ofereça a melhor qualidade sonora que eu já pude experienciar, tá? Mas está longe de ser ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom também, como eu falei, ele está entre os 5 mais aí, que eu já pude testar aqui no canal, mas o principal diferencial dele, realmente, na minha opinião, é o cancelamento de ruído ativo, e se vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo, e bye bye! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma